O governo do estado sanciona a lei de diretrizes orçamentárias para 2023. A Assembleia Legislativa cede evento com profissionais que reabilitam condenados por violência contra a mulher. Diretoria de Vigilância Epidemiológica alerta para baixa vacinação contra poliomielite. E ainda, no Dia Nacional de Esclerose Múltipla, nós preparamos uma reportagem para você saber um pouco mais sobre a doença. Essas são algumas das manchetes do TVA Notícias, que começa agora. Boa noite. Hoje é o Dia Nacional de Conscientização da Esclerose Múltipla, uma doença inflamatória crônica que não pode passar despercebida. Apesar de não ter cura, a doença tem tratamento que melhora a qualidade de vida do paciente. Hoje, 30 de agosto, é o Dia Nacional de Conscientização da Esclerose Múltipla, uma doença inflamatória crônica e autoimune. Somente em Santa Catarina, estima-se que mais de 700 pessoas tratem a doença. E no Brasil, segundo a Associação Brasileira de Esclerose Múltipla, 35 mil pessoas convivem com a condição. Mundialmente, mais de 2 milhões e meio de pessoas lutam contra o problema. A data simbólica tem o objetivo de informar e orientar a população sobre a condição que afeta uma parte considerável de indivíduos. As causas para esclerose múltipla ainda são desconhecidas pela comunidade científica. O tratamento existente hoje foca em atenuar os sintomas e desacelerar a progressão da doença. E segundo a Associação Brasileira de Esclerose Múltipla, a ABEM, muitos estudos têm possibilitado uma constante e significativa evolução na qualidade de vida de pacientes. Um evento discute o tema na capital catarinense. O terceiro Seminário Estadual de Esclerose Múltipla será realizado hoje, a partir das 18h30, no auditório da Universidade Estadual de Santa Catarina, a UDESC. A presidente da Associação de Apoio aos Portadores de Esclerose Múltipla da Grande Florianópolis, a Florém, Michele, que também é portadora da condição, comentou sobre o assunto. A Florém, a sua função é estar acolhendo esse paciente, os seus familiares, seja aqui da capital ou do interior, a gente procura dar o suporte para todos, encaminhamento na rede. E lutar por políticas públicas, para uma melhor qualidade de vida do paciente, seja no diagnóstico ou seja no que ele for precisar, nos atendimentos terapêuticos complementares. Ainda falando sobre saúde, a Diretoria de Vigilância Epidemiológica alerta para baixa vacinação contra poliomielite. Até agora, pouco mais de 30% das crianças foram imunizadas, número bem abaixo da meta, que é de 90%. Por isso, o alerta. Deste total, pouco mais de 48 mil crianças receberam a dose da vacina contra poliomielite. E pouco mais de 44 mil tiveram a caderneta de vacinação atualizada com alguma das vacinas da rotina. Até o momento, cerca de 320 mil crianças e adolescentes menores de 15 anos já tiveram a sua caderneta de vacinação atualizada. A cobertura contra poliomielite, no momento, é de 35%. Isso ainda é muito aquém do que esperado, pois a nossa meta é de 95%. Então, é importante reforçar que a gente precisa manter as estratégias e que os pais responsáveis precisam procurar as unidades de saúde para dar a vacina contra poliomielite. Só assim as crianças estarão protegidas contra a doença. Como parte das atividades do Agosto Lilás, a campanha de combate à violência contra a mulher, a Assembleia Legislativa promove um workshop. O evento tem o objetivo de capacitar os profissionais que trabalham na reabilitação de homens condenados por atos de violência doméstica. Nos dias 30 e 31 de agosto, está sendo realizado na Assembleia Legislativa de Santa Catarina um workshop voltado aos profissionais das Centrais de Penas e Medidas Alternativas do Estado. São psicólogos e assistentes sociais que atuam como facilitadores de grupos de reflexão que têm como participantes homens autores de violência contra a mulher. Nesses encontros, são abordados temas como masculinidade, autoconhecimento, relação de gênero, tipos de violência, comunicação não violenta e promoção da cidadania. O objetivo é desenvolver o controle emocional desses homens e buscar o fim do comportamento violento. A gente trabalha com a reincidência e a prevenção, para que não venha esses homens autores de violência cometerem um crime de maior potencial ofensivo. Então, eles saem da audiência, já são atendidos pela Central de Penas Alternativas e ali eles fazem a entrevista psicossocial e além de participar do grupo reflexivo, eles são encaminhados para a rede de atendimento. Atualmente, Santa Catarina conta com 61 psicólogos e assistentes sociais atuando em 11 centrais de penas e medidas alternativas espalhadas pelo Estado. Os homens condenados por violência doméstica e familiar contra a mulher participam em média de cinco encontros com os profissionais. Através das reflexões dos temas abordados e troca de experiências, acontece o processo de reeducação e a transformação no comportamento. Esses grupos de homens autores de violência, eles são muito importantes porque eles têm uma perspectiva de resocializar, de reeducar os homens. Eles não são grupos terapêuticos, eles são uma perspectiva de reeducar, de resocializar. Então, os homens autores de violência, eles vão refletir sobre as suas responsabilidades nas ações de violência. O workshop de capacitação dos profissionais que atuam junto aos homens que praticaram violência contra a mulher é uma iniciativa do Observatório da Violência contra a Mulher de Santa Catarina, com o apoio da Federação Catarinense de Municípios e em parceria com a Secretaria de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa e o Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Esse trabalho é bastante importante a partir do momento em que a gente precisa, no meu sentir, conscientizar todas as pessoas que se envolvem na violência, não só a vítima como também o agressor, para que ele faça essa reflexão, para que ele saiba por que ele pratica essa violência, para que ele vá buscar a raiz deste problema e para que isso não se repita. A gente procura, através da nossa Superintendência de Alternativas Penais e Apoio ao Egresso, também ter uma política voltada ao atendimento à mulher e também um trabalho com o agressor. Então, aquelas pessoas que não estão sob a custódia do Estado, mas que são demandadas, são encaminhadas à Secretaria, a gente procura fazer o atendimento para então ter uma reflexão de vida com a nossa equipe multidisciplinar, com psicólogos, com assistentes sociais, e a gente consegue fazer esse atendimento hoje em 11 comarcas do Estado. Nós temos 111 comarcas em todo o Estado de Santa Catarina, mas hoje 11 comarcas são atendidas. E você vai ver depois o intervalo, sancionada pelo Poder Executivo, a lei que define as metas e as prioridades para o orçamento do Estado do ano que vem. Não perca em instantes. O governo do Estado sancionou a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2023. A chamada LDO estabelece quais serão as metas e as prioridades de gastos e investimentos públicos para o próximo ano. A proposta, que recebeu emendas no Parlamento, teve vetos do Poder Executivo. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, aprovada pela Assembleia Legislativa no primeiro semestre deste ano, foi sancionada pelo Poder Executivo Estadual. A LDO prevê para o ano que vem um valor estimado de R$ 43 bilhões em receitas e despesas, o aumento de cerca de R$ 10 bilhões em relação a 2022. A lei foi sancionada com o veto de 11 artigos relacionados a emendas parlamentares. Entre os vetos está a emenda que sugeria restrições ao teto de gastos com despesas primárias apenas ao Poder Executivo. Também houve supressão da regra que exigia a inclusão de gráficos demonstrativos da evolução da receita e da despesa no texto da LDO. Para justificar a decisão, o governo de Santa Catarina afirma que as propostas são inconstitucionais. Agora, os vetos serão analisados pela Assembleia Legislativa. Os parlamentares terão a decisão final sobre a manutenção ou derrubada. A LDO define regras sobre as despesas que o governo do Estado deve priorizar para o ano seguinte. O documento prevê os gastos necessários para a saúde, educação, segurança, por exemplo. E também estima o repasse para outros órgãos e poderes. Outro projeto de lei aprovado pelo Parlamento e sancionado pelo governo do Estado busca minimizar os prejuízos causados aos agricultores pela praga conhecida como cigarrinha do milho. A lei, que já está em vigor, garante empréstimos a juros zero. O milho é um dos principais alimentos usados pelos produtores de proteína. Portanto, a queda no nível de produção ocorrida na safra de 2020 e 2021 impactou diretamente no custo da criação de frango, suíno e bovino. Essa é uma das razões que explica o aumento dos alimentos de toda essa cadeia produtiva, incluídos aí o ovo e o leite, tão presentes na mesa dos catarinenses nas mais diferentes formas. A queda da safra do milho no ano passado foi estimada em 20% pela Associação Brasileira de Produtores do Grão, em razão da infestação das lavouras pela cigarrinha do milho. A pesquisadora da IPAG, Maria Cristina Canale, explica as razões do aumento desse inseto nas lavouras catarinenses. Se o milho fosse muito mais plantado no decorrer dos anos. Então, a cigarrinha, que é um inseto que gosta do milho, ela é especialista em milho, ela achou, então, ponte verde, a gente diz, né? Ou seja, sempre tem milho disponível para a cigarrinha permanecer em campo, viva. Então, não existe um, entre aspas, um vazio onde ela não consiga encontrar o milho. Ela sempre tem aonde se abrigar, se alimentar e se reproduzir, que é o milho. Muito comum nas lavouras do Nordeste e do Centro-Oeste do país, a cigarrinha do milho chegou também ao Sul do Brasil. Ela é um vetor, da mesma forma que o mosquito Aedes aegypti, que transmite o vírus da dengue. Ou seja, a cigarrinha carrega bactérias e vírus que atacam as plantações de milho. Esse surto que nós estamos vivendo dos enfesamentos, ele estourou, na verdade, em 2015, na região central do país, e ele foi descendo, até que chegou para nós aqui na safra 2020-2021. Preocupado com o impacto dessa quebra de safra nos produtores rurais, o deputado Milton Lobos apresentou um projeto de lei que foi sancionado pelo governo do Estado este ano. A partir de agora, as doenças que afetam rebanhos e lavouras estão incluídas na lista de desastres naturais, o que possibilita ao agricultor catarinense pedir empréstimo a Juro Zero junto ao Badesc, a Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina. Os nossos agricultores que perdem a lavoura pelas pragas, isso surgiu em função, deputado Padre Pedro, da praga da cigarrinha no milho no nosso oeste catarinense. Isso foi o que nos inspirou. Eu apresentei esse projeto de lei. O Tribunal de Contas do Estado alerta os municípios catarinenses para que entreguem informações e se habilitem a receber a complementação financeira do Fundeb. O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica é uma ferramenta utilizada pela União para enviar recursos financeiros às redes municipais de ensino. Municípios catarinenses têm até esta quarta-feira, 31 de agosto, para se habilitarem para o recebimento da complementação do valor anual total por aluno do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb. O alerta é do Tribunal de Contas de Santa Catarina que orienta as administrações municipais da regularização para o recebimento do benefício. Em análise técnica do Tribunal de Contas Estadual, feito em 29 de julho deste ano, foi constatado que pelo menos 23 municípios catarinenses não transmitiram dados contábeis, orçamentários e fiscais de 2021 ao Sistema de Informações sobre os Orçamentos Públicos em Educação, o CIOP. E daqui a pouco você vai conhecer um pouco mais sobre o trabalho da Coordenadoria de Eventos da Assembleia Legislativa. A gente volta já. Música O Parlamento catarinense é conhecido como a Casa do Povo, lugar onde todos têm espaço e vez. Para garantir que isso ocorra na prática, um setor da Casa é responsável por organizar os principais eventos e também recepcionar os visitantes. Eu estou falando da Coordenadoria de Eventos, cujo trabalho você confere agora. Bom dia, pessoal. Bem-vindo à Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Aqui é onde é a Casa do Povo, onde todos podem comparecer a hora que quiserem. Hoje eu vou mostrar aqui para vocês os espaços da Casa. Bom dia, pessoal. Sejam muito bem-vindos à Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Irei hoje apresentá-los toda a casa para vocês. É assim que todos são recebidos no Parlamento. O cerimonial, que faz parte da Coordenadoria de Eventos, é responsável por programar e executar as atividades na Assembleia Legislativa, como, por exemplo, atos solenes, seminários, audiências públicas, além de apoiar sessões solenes e especiais. Um trabalho feito com carinho e muita dedicação. Eu, particularmente, tenho uma alegria muito grande em trabalhar nesta área, porque eu sempre gostei de receber, eu sempre gostei dessa parte de cerimonial. Então, dentro da casa, já estou há muitos anos aqui, dentro dessa área, e é o que eu gosto. E, graças a Deus, a minha equipe, a nossa equipe, também gosta muito de trabalhar. Tenho funcionários, servidores, além de estarem capacitados, eles têm um prazer muito grande em receber, a gente nota a alegria de cada um em saber, em querer mostrar a casa, em querer contar a história da casa e, nos dias dos eventos, receber os nossos convidados. Universidades e colégios de todo o Estado visitam o Parlamento catarinense. E olha aí a equipe do cerimonial fazendo as honras da casa. Essa turma aí é de Timbó, no Vale do Itajaí. São alunos da quinta série da Escola Municipal Tiroleses. Estavam ansiosos em conhecer os setores da casa. Bom, uma importância, sim, que eu não digo só por mim, eu digo pela minha turma toda, que nós estávamos muito ansiosos desde o ano passado, quando a gente ficou sabendo dessa viagem. Ansiedade também para estar vindo aqui na Lesc. A gente fez muita pesquisa e talvez até para um futuro de alguém aqui, não se sabe. Muita ansiedade, muita felicidade também de estar aqui. E todo mundo está muito feliz por estar aqui. Eu não falo só por mim, também falo pela minha turma toda. Bem, a primeira impressão é que é uma cidade muito grande, muito desenvolvida e muito boa mesmo para se conviver e boa para turismo também. Inclusive, se alguém quiser vir, conhecer a Lesc, puder um dia, eu recomendo bastante. Há muito tempo eles já sabem que vêm para Florianópolis, né? Porque é uma viagem prevista para o quinto ano, né? Então, eles sabem o que vai acontecer. A ansiedade, o entusiasmo, né? Ah, será que vai dar certo? Será que a gente vai encontrar alguém? Como vai ser? O que eu posso perguntar? O que eu não posso perguntar? Qual é a postura que eu devo ter? Então, tudo isso é uma bagagem que eles acabam adquirindo, né? Nesse propósito das aulas, que faz com que eles se sintam mais preparados para estarem aqui, por exemplo, na Lesc. E também essa bagagem cultural, né? Que forma um cidadão por completo, né? Neste passeio a parlamento, os alunos conhecem a história da Assembleia Legislativa. Recebem informações sobre cidadania, política e também a importância do poder legislativo estadual. Esse é um projeto que orgulha muito quem trabalha nesse setor da casa. Nós temos um projeto aqui, um trabalho tão bonito, que é o trabalho com as escolas municipais, estaduais, universidades. É um trabalho lindo, em que o cerimonial mostra a casa, as crianças, a maioria não conhece o parlamento catarinense. Então, é muito interessante eles estarem aqui visitando e conhecendo a história do Legislativo, a história de Santa Catarina. Então, é um projeto bonito, é um projeto que a gente tem o maior prazer em receber todos os alunos, professores, enfim, todos os visitantes. E venham nos visitar. Venham aqui, serão muito bem recebidos e vai ser uma alegria muito grande estar com vocês. E daqui a pouco, vai ao ar aqui pela TVA o mais uma edição do programa Santa Inovação, que promove debates sobre startups, projetos e experiências inovadoras que fazem a diferença no progresso econômico e social de Santa Catarina. E a edição de hoje fala sobre os desafios para preparar as pessoas para as novas tecnologias. As novas tecnologias já mudaram muito a nossa sociedade e continuam provocando transformações em uma velocidade cada vez maior. Quais as habilidades necessárias para navegar em um mundo sempre novo? Então, eu gosto muito do que o Fórum Econômico Mundial traz, que a maior parte das profissões do futuro, elas nem foram inventadas ainda. Então, a gente vai acompanhando um pouco a tendência, mas é tudo muito rápido, né, Felipe? Principalmente quando a gente fala em tecnologia e inovação. Obviamente, quando a gente olha os trabalhos que são repetitivos, e aí o Alex vai poder me ajudar muito nesse sentido, a gente olha funções que são feitas de maneira repetitiva na indústria, elas, obviamente, vão tender a ser substituídas. Algumas profissões do futuro já começam a existir. Outras ainda desafiam a imaginação. As competências exigidas por algumas áreas, por exemplo, mudaram cerca de 25% em um período de seis anos, segundo estudo do LinkedIn. Tecnologias que vêm sendo criadas estão cada vez mais presentes no trabalho, como essa máquina de corte a laser que obedece a comandos de um software, do Senai de Florianópolis. Essas inovações são parte de um mundo em constantes mudanças e de busca por talentos. Na indústria de Santa Catarina, quase 803 mil pessoas precisarão de qualificação até 2025, seja para atualização ou formação inicial. Os dados são do mapa do trabalho industrial, feito pelo Observatório Nacional da Indústria. É uma projeção feita para identificar as necessidades do setor. E outra pesquisa vem da ACAT. Ela aponta que, entre este ano e o próximo, serão abertas 12 mil vagas específicas da tecnologia. Essas e outras perspectivas são exploradas no programa Santa Inovação, que vai ao ar nesta terça-feira, às 9 da noite, aqui na programação da TVA. Não perca! E por hoje é só. A gente fica por aqui, mas você pode conferir outras notícias no site, nas redes sociais do Parlamento ou ainda durante a programação da TVA. Uma boa noite e até amanhã. E aí E aí E aí E aí Obrigado.